O que é que você me gravar? Eu cruzoi mano Eu cruzoi Ó mano eu não sei como é que fiz isto meu Ó uma outra Olha Eu cheguei aqui E... Pô! Ahahahah E aí E aí E aí E aí E aí Caralho do golo! Lindo lindo lindo! Pessoal, Pedro Araújo, que guia ali atrás!